No vídeo de hoje eu vou mostrar três ações para uma carteira previdenciária que quase todos os investidores gostam. Para você que é iniciante na bolsa de valores é muito importante saber o momento de se comprar ação, principalmente quando é uma ação para longo prazo. E para isso eu vou mostrar o preço teto do Banco do Brasil, da Taesa e da Caixa Seguridade. Vou fazer também uma simulação de quanto rende nas três empresas investindo mil reais, cinco mil reais e dez mil reais. Vou mostrar também na análise técnica se está num bom momento de se comprar essas ações, porque não basta a gente comprar no preço teto correto. Muitas vezes a pessoa compra a ação quando ela está batendo o topo no gráfico e aí a ação corrige vinte, trinta por cento. Isso é normal acontecer que na bolsa de valores a pessoa se desespera e aí vende no fundo, vende no prejuízo. Então fique comigo nesse vídeo. Se você é novo por aqui eu peço a tua inscrição no canal. Se você clicar no curtir vai me ajudar bastante. A primeira empresa é a Taesa. Vou utilizar o ticker Taee4. Cotação quando gravo vídeo onze reais e quarenta e quatro centavos. Está com uma valorização nos últimos doze meses de sete vírgula sessenta e dois por cento. Está com um PL de sete e sessenta e nove. PVP de um e setenta e cinco. E o Dividend Yield dez vírgula zero três por cento. Lembrando que esse Dividend Yield é referente aos últimos doze meses. Dividend Yield média em cinco anos nove vírgula oitenta e sete por cento. O preço teto, segundo o Basin, aqui, seria de vinte e um reais e dezenove centavos. Então a Taesa ainda tem uma margem de segurança dentro do preço teto de oitenta e cinco vírgula vinte e um por cento. Então é muito importante nós colocarmos dentro da nossa carteira previdenciária ações que ainda tenham uma margem de segurança. No trade envio vamos dar uma olhada na análise técnica para a Taesa ticker Taee4. Indicador que a gente utiliza bastante aqui é o RS. Toda vez que ele bate o fundo é momento de se acumular os ativos e olhando para o indicador RS está quase batendo o fundo. Então ele está quase chegando num bom momento de se acumular parciais. Veja você que é novo por aqui. Quando o indicador corrige a tendência do gráfico é acompanhar o indicador. Então eu, na minha opinião, eu acho muito importante nós fazermos as entradas, lógico, olhando o preço teto, olhando o dividend yield, outros indicadores, PL, PVP, mas a análise técnica nos dá um melhor momento, uma melhor entrada. Porque quem não olhou a análise técnica comprou a Taesa aqui em cima, pagou 12 e pouco. E quem acompanha pela análise técnica espera o ativo corrigir, bater aqui no fundo e compra a um melhor valor. Veja, essa correção está dando 6,40 de desconto e ainda vai corrigir mais um pouquinho. Tendência é ela buscar essa linha branca, que é a média móvel de 50 períodos. Mas o melhor momento para se acumular o ativo, quando ele bater totalmente o fundo e iniciar uma reversão. Banco do Brasil está corrigindo bastante. Eu aproveitei para acumular mais Banco do Brasil na minha carteira previdenciária. Está com uma cotação no momento de R$ 26,98. Eu paguei abaixo disso na minha última parcial. Está com uma variação nos últimos 12 meses de R$ 23,46. Está com um PL de R$ 4,77. Um PVP de R$ 0,86. Está com 14% de desconto em relação ao valor patrimonial. E o dividend yield, 9,30%. Dividend yield médio em 5 anos, 7,32%. O preço teto para o Banco do Brasil, pelo método do Bazin, R$ 28,05. Então, o banco ainda tem uma margem de segurança de 4,29%. Lembrando sempre, para você que é novo aqui na Bolsa de Valores, que o método do Bazin prevê um dividend yield mínimo desejado de 6% ao ano. Olhando aqui para a análise técnica do Banco do Brasil, o indicador RS está corrigindo. Melhor momento quando bater totalmente o fundo. Mas eu diria que abaixo de R$ 27,00. E dentro do preço teto, já é um bom momento para se fazer parciais. Deve corrigir mais um pouquinho, mas para quem pretende levar para uma carteira previdenciária, já não está ruim para se fazer parciais. Caixa Seguridade, cotação R$ 14,41. Está com uma valorização nos últimos 12 meses de 41,66%. Está com PL de 12,61%. PVP de 3,41%. E o dividend yield, 9,24%. Dividend yield médio em 5 anos, 7,76%. O preço teto para a caixa, R$ 16,43. A caixa ainda tem uma margem de segurança de 14,03%. Análise técnica. Veja que também está na correção. O indicador está quase batendo o fundo. O indicador RSI está quase batendo o fundo. O gráfico acompanha o indicador RSI. Então, é muito importante nós termos essa noção. Quando formos comprar uma ação, verificarmos se o indicador está batendo o topo. Porque se o indicador estiver batendo o topo, o gráfico vai estar batendo o topo. Isso é simples. O melhor momento de comprar uma ação, então, quando o indicador corrige. Porque quando o indicador bate o fundo, a tendência natural é o gráfico acompanhar o indicador. Veja que dá um belo de um desconto. Essa última correção gráfica está dando praticamente 15%. Então, quem não verificou a análise técnica para comprar, para fazer a sua entrada, pegou a caixa aqui em cima, R$ 16,52. E agora, a caixa está em R$ 14,29. E se a pessoa for iniciante na Bolsa de Valores, já vai ficar desesperada. Já vai querer vender aqui embaixo. Então, é importante, repito, fazermos as nossas entradas, principalmente para quem investe em uma carteira previdenciária, olhando os gráficos, olhando as médias e, principalmente, esse indicador RSI. E esse tipo de serviço de análise técnica eu presto aos membros aqui do canal. É um valor bem simbólico. São apenas R$ 4,99 ao mês. E cada membro do canal tem direito a fazer dois pedidos semanais. Pode pedir ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Vai ser um grande prazer atender você por aqui. Se te interessar, olhar no gráfico antes de comprar a sua ação para a carteira previdenciária. Estou aqui na nossa planilha de Excel. Já deixei os dados previamente preenchidos para não atrasar o vídeo. Não gosto de enrolação. Quem me acompanha aqui no canal já percebeu isso, que eu gosto de ser direto. Eu não gosto de entrar no vídeo de outra pessoa, de outro youtuber e o camarada ficar enrolando. Então, eu gosto de ser bem sucinto aqui no meu material e ser direto ao ponto. E gostaria de pedir a você para não esquecer de clicar no curtir, porque isso vai me ajudar bastante. Então, vamos lá. Então, R$ 1.000 na Taesa, ticker TAE4. Dá para comprar 87 ações. A Taesa pagou R$ 1,15 nos últimos 12 meses. E com R$ 1.000 investidos em 12 meses, o retorno seria de R$ 100,70. R$ 1.000 no Banco do Brasil. Daria para comprar 37 ações. O banco pagou R$ 2,51, quase R$ 2,52 nos últimos 12 meses. E o retorno seria de R$ 93,33. R$ 1.000 na Caixa Seguridade. Daria para comprar 69 ações. A Caixa pagou R$ 1,34 nos últimos 12 meses. E o retorno seria de R$ 93,34. Vamos agora simular com R$ 5.000. R$ 5.000 na Taesa. Daria para comprar 437 ações. E o retorno seria de R$ 503,50. R$ 5.000 no Banco do Brasil. Daria para comprar 185 ações. O retorno seria de R$ 466,64. R$ 5.000 na Caixa Seguridade. Daria para comprar 347 ações. Retorno R$ 466,69. Vamos simular agora com R$ 10.000. R$ 10.000 na Taesa. Daria para comprar 874 ações. E o retorno seria de R$ 1.006,99. R$ 1.000 no Banco do Brasil. Daria para comprar 371 ações. E o retorno seria de R$ 933,28. E R$ 10.000 na Caixa Seguridade. Daria para comprar 694 ações. E o retorno seria de R$ 933,38. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter colaborado principalmente a você que é iniciante aqui na Bolsa de Valores. Comente abaixo se você investe nessas empresas. E se você for novo por aqui, puder se inscrever no canal. Vai me ajudar bastante. Um grande abraço a todos. Bons investimentos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.